E na zona leste de Ribeirão, um outro acidente grave aconteceu de manhã na Avenida Antônio Gomes da Silva Júnior, na Lagoinha. Segundo testemunhas, um rapaz de 19 anos passava de bicicleta quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. Equipes dos bombeiros e do SAMU estiveram no local e socorreram a vítima. Ainda não se sabe o estado de saúde do jovem.